Alô, amigos! Alô, Brazucas! Tudo bem? Feliz 2023, feliz ano novo! Estamos de volta, primeiro programa de 2023 no seu canal Brazuca Esporte Clube. E você sabe, né? Canal que trata de futebol, de carnaval, carnaval e futebol. O ano inteiro você acompanhou grandes entrevistas com grandes personalidades do futebol brasileiro e também do nosso carnaval. Carnaval e que está chegando! É, está chegando a hora! Fevereiro vem aí! E nós vamos receber nesse primeiro programa uma grande personalidade. Olha, o homem tem título no exterior, ele vai contar pra nós essa história, é isso mesmo. Mas hoje é carnavalesco da atual campeã do Carnaval de Porto Alegre, de Imperadores do Samba. Eu estou falando do Eduardo Caetano. Tudo bem, Eduardo? Feliz 2023! Muito obrigado por atender o nosso programa Na Dispersão, no nosso canal Brazuca Esporte Clube. Tudo bem? Tudo bem, Elias! Grande prazer estar aqui com você. Um abraço a todos os ouvintes que estão aí nos prestigiando na Rádio ABC, no programa Brazuca. Como se diz sempre, né? Samba e futebol dá barulho. É verdade, é verdade. Até aproveitando, o canal Brazuca Esporte Clube, isso mesmo, você vai lá no YouTube no canal Brazuca Esporte Clube, vai lá, se inscreve, deixe o seu like, faça o seu comentário. E todo sábado, isso mesmo, a equipe mais carnavalesca do Rádio Brasileiro, reunida para tratar das coisas do Carnaval. A equipe comandada pelo mestre Cláudio Brito, todo sábado, a partir das 15 horas. E, claro, essa entrevista vai pro ar, vai sim aparecer no ABC do Carnaval. Eduardo, já começando o nosso papo, como está essa correria agora? Carnaval chegando, fevereiro chegando. Em Porto Alegre, o Carnaval está programado para o mês de março, Carnaval fora de época. Mas como é que está essa correria do Eduardo Caetano, que se preparou para o Carnaval 2023? Elias, graças a Deus que o Carnaval aí é em março, graças a Deus. Porque a correria está grande, estou até meio cansado ainda para perceber. É meu primeiro Carnaval oficialmente em Porto Alegre, estou muito feliz. O projeto é um pouco ousado, audacioso, de acordo com o que a cidade merece. E, além disso, tem meu trabalho aqui. O Paulo, você tem que colocar em uma balança, pesar um pouquinho para cá, para quem... Paulo. Em São Paulo, esse ano, eu não estou trabalhando em uma escola, até devido à demanda dos Carnavais de fora. Mas aqui, eu também faço comentários ao vivo aqui sobre o Carnaval e peço também um trabalho aqui de assessoria, juntamente com a UESP. Então, a gente acaba trabalhando duas vezes. Tem esse trabalho de assessoria e um trabalho aí de captação, de organização em cima dos bastidores do Carnaval. E como é que surgiu o Palio de Imperador Zamba? Você esteve no ano passado em Porto Alegre, não é? Estive no ano passado. Eu tive o convite de um amigo meu, que havia dito que... Para mim, conheci o Carnaval de Porto Alegre, que é muito bacana. Eu já tinha curiosidade, até porque aqui no Sudeste é muito famoso o Carnaval de Porto Alegre. Se comenta muito sobre o Carnaval. E aí ele comentou sobre uma amiga dele, que era presidenta de uma escola, que estava com alguns problemas devido à saída de um carnavalesco. Você não podia estar assessorando essa situação aí. E aí, pessoal, vamos conversar, né? Porque é essa loucura toda, mas dá para a gente dar uma assistência de acordo com o que for necessário. E aí acabei encontrando com a presidenta Luana. Foi, assim, de imediato, assim, a empatia, entendeu? E a simplicidade, a honestidade. E eu acabei indo aí para finalizar o trabalho que já havia começado por um colega também carnavalesco, né? E aí acabou dando certo. E já engatamos o próximo Carnaval, estamos aí. É verdade. Verdade. Agora é só. Efetivou, na verdade, o trabalho como carnavalesco. E na primeira vez no ano passado, o que você achou, principalmente da escola, né? Que Imperadores do Samba é uma das escolas mais tradicionais aqui do Carnaval de Porto Alegre. O que você achou do clima, da comunidade de Imperadores do Samba, uma escola tão tradicional, do nosso Carnaval? Elias, eu não conhecia Porto Alegre, né? E o máximo que eu conhecia do Sul era ter Santa Catarina, que eu já havia feito um trabalho em Joinville, entendeu? Inclusive fui campeão na época em Joinville, mas daí para cá. E, para a minha surpresa, que eu gostei de ser tratado bem, ser bajulado, ser paparicado, né? Então foi isso que aconteceu comigo aí. Não sei se foi uma tática da escola ou se as pessoas realmente eram simpáticas e me trataram tão bem, tão bem que eu me sentia vontade logo no começo. E aí, depois, esse carinho continuou, né? E aí me deixou muito confortável, entendeu? E tem uma coisa muito interessante para Imperadores, porque o título é grata muito a esse povo, né? E sobre o nome que tem, que tem a comunidade que vem para cima, mais aguerrida, né? Ano passado, a primeira vez no Carnaval de Porto Alegre, primeira vez em Imperadores do Samba, pé quente, campeão, campeão do Carnaval, né? Mas eu quero saber a sua impressão, a sua impressão do Carnaval de Porto Alegre como um todo. Você como visitante, você como desfilou, o que você achou da estrutura, principalmente da passarela Carlos Alberto Barcelos, o roxo, os barracões próximos da pista de desfile, o que você achou do Carnaval como um todo aqui em Porto Alegre? Pô, Elias, a sacada dessa passarela realmente são os barracões, né? Você poder sair com o carro alegórico montado, já todo estruturado, entendeu? Já na boca do gol, isso é fantástico. Porém, a infraestrutura do Carnaval de Porto Alegre, eu achei uma coisa ainda um pouco desalinhada com o tamanho e com a proporção que poderia ser, entendeu? É muito estranho você fazer um Carnaval onde as pessoas olham na área do horizonte e não têm a visão aérea, cara. Porque o Carnaval é um todo, né? Você vê um todo. Então, você tem a oportunidade de estar vendo a escola entrando e você vê aquela formação toda aérea, aquela analogia de cores, o volume, a movimentação que vem por trás, entendeu? Então, eu acho que esse ponto, a estrutura, a infraestrutura fica a desejar, né? Mas, por outro lado, entendeu? Porque é diferente, é outra concepção, né? O Carnaval aqui em São Paulo é muito macro, ele é muito aéreo, entendeu? Então, e aí não, aí você sai com o carro alegórico. Na base de cinco metros, cinco metros e meio, é um terço daqui praticamente, entendeu? Então, é muito assim, estou falando bastante aqui, né? Mas é muito... Sim. O contexto muda totalmente a visão e faz eu mudar a minha dinâmica de Carnaval para que agrade a todos, né? Quem está desfilando e quem está assistindo também. Verdade. E está preparando o Carnaval de Imperadores do Samba para 2023, escola que fala aí do histórico Teatro São Pedro. O ano passado, o enredo já passava pelo Teatro São Pedro, né? E eu tive a oportunidade de visitar o teatro. Eu fiquei apaixonado, eu sou formado em artes plásticas, então, você imagina, um professor de artes visitando um museu, um museu de um teatro, entendeu? Por que o museu de um teatro? Porque as pessoas costumam ver só aquilo que tem acesso, né? Entrou ali na câmera do teatro, sentou ali nas poltronas e vê. E o que tem por trás? Todas as histórias, todo o contexto, todo o conteúdo que tem. Realmente, você falar de ancestralidade, falar de estrutura de século passado, entendeu? Isso me deixa muito excitado, muito feliz. E aí acabou que, por coincidência, esse ano, o enredo fala-se diretamente do Teatro São Pedro, né? Então, aí a cabeça já começa a fervilhar, entendeu? E coleção de fantasia, alegorias, é tudo com você. Como é que está sendo? Essa ponte aérea São Paulo-Porto Alegre. Eu achei que fosse mais dificultoso essa comunicação, mas, graças a Deus, nós temos a internet, essa tecnologia que nos transmite full time todo momento, entendeu? Então, não está sendo tão dificultoso. Eu estou indo pelo menos duas vezes por mês para Porto Alegre, passando pelo menos dois finais de semana em Porto Alegre, e isso favorece que eu dou uma acelerada e tento adiantar o que for possível por aqui. Então, nós estamos conseguindo caminhar bem por enquanto. Daqui uns 15 dias, começa a apertar, né? E aí vamos ver como que a gente resolve isso daí. Mas, por enquanto, está indo bem. Você perguntou em relação à concepção de criação de fantasia às alegorias, né? Isso. Cara, o que eu posso dizer é que o público vai esperar aquilo que eles não imaginam. Entendeu? Opa, vai esperar não, perdão. Vão ver aquilo que eles não imaginam. Porque, quando vocês falam de teatro, nós falamos de teatro, aquilo que eu comentei, as pessoas esquecem que o teatro, na verdade, ele se torna também um museu, né? E o museu é o descobrimento, é o descobrimento, é o buscar aquilo que as pessoas que estão sentadas ali na plateia não vê. E é isso que nós vamos trazer. Nós começamos de uma forma diferente, nós começamos como o protagonista do teatro, acho que está aqui na camiseta, acho que dá para ver. Opa! São os fantasmas, né? Então, os fantasmas fazem, eles que contam toda a história e todo esse circuito durante o nosso desfile, entendeu? Maravilha, maravilha. E tem essa responsabilidade de buscar o bicampeonato agora pela Vermelho e Branco, né? É, é responsabilidade, mas eu acho que está tão agradável o trabalho na Imperadores, a troca está tão grande e tão grande que eu acho que todas as escolas que conseguem chegar inteira na avenida já são candidatas ao título, né? Então, nós temos esse pé no chão, lógico que nós almejamos assim como todo mundo, né? Mas a nossa preocupação hoje, a preocupação do diretor de Carnaval, da presidenta, toda a comunidade, é fazer um grande espetáculo, entendeu? E através desse grande espetáculo se reconhecer de uma forma é o campeonato. Obrigada. Verdade. Como é que surgiu essa paixão pelo Carnaval, Eduardo? Nossa, Elias, eu sempre gostei de Carnaval, cara. Quando eu era... Eu sempre assisti Carnaval na televisão, sou daqueles que viravam à noite assistindo Carnaval. E aqui em São Paulo, antigamente, Carnaval era tirar dentes, né? Então, nós íamos cedo para tirar dente, para poder ficar na corda. Minha família era muito simples, eles não tinham a condição de nós pagarmos os ingressos ali para assistir da arquibancada. Então, nós ficávamos na corda, na concentração, assistindo todo o desfile, era muito divertido. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, nós fundamos no meu bairro, que eu gosto da Zona Norte de São Paulo, uma escola de samba chamada Cachoeira Mirim, que era só para crianças, que se levava ali no bairro mesmo, entendeu? E cresceu tanto, cresceu tanto, com as escolas grandes, que eu estou rodeado aqui por grandes escolas. Aqui da minha sacada, eu vejo o barracão de uma cidade alegre, eu escuto, eu saio da Rosa de Ouro, se eu olho do outro lado aqui da Marginal, eu enxergo a quadra do Águia de Ouro, vejo Mancha Verde, entendeu? Então, eu estou assim, bem servido de escola de samba aqui na minha comunidade. E, como cresceu muito a nossa escolinha, nós acabamos sendo apoio das nossas crianças para as escolas grandes. E aí, para pular para uma escola grande, foi apenas uma questão de tempo mesmo. E eu comecei como comissão de frente, aí da comissão de frente, eu já fiz assistente de carnavalesco, e de assistente de carnavalesco, eu virei o carnavalesco. 20 anos já como carnavalesco? É, 20 anos, corrido, né? Carnavalesco assinado, na verdade, eu tenho 18, né? Eu tenho 18 anos de carnavalesco assinado, porque teve um ano que eu fiz carnaval fora do país, que foi em 2003 ou 2004 que eu fiz carnaval já na França, entendeu? Não assinei nenhum trabalho aqui em São Paulo, mas se for corrido é 20 anos, se for carnavalesco assinado, são 18 anos. E como é, falando na França, como é que surgiu essa oportunidade de fazer carnaval na Europa, na França, e campeão na Suíça? É isso? Isso. Na França, foi 2003 para 2004, né? Eu estava na época na Escola de Sabatão Maior, e tinha um componente que começou querendo fazer tipo estágio no barracão, aquela coisa toda, e mal sabia eu que ele queria catar informações para poder levar como know-how para a Europa. E acabamos ficando amigos, foi tão bacana o diário que eu acabei indo para a França fazer carnaval em Bordeaux. E também, mas foi só um ano, né? Aí, passado o tempo, passado o tempo, eu tenho uma amiga muito querida que, nas duas décadas atrás, já quando eu comecei, também ela começou no carnaval, que hoje é a atual rainha trans do carnaval de São Paulo, da Coreia do Brás, que é a Camila Prins, que me fez o convite para fazer, se eu queria desenvolver o carnaval na Suíça. E isso me agostou muito, porque o carnaval de Lé fala de época também, o carnaval é em maio. Eu falei, ah, tudo bem, vamos lá, vamos ver como que é, e a oportunidade de fazer outro trabalho fora era muito grande, e eu acabei dando certo, acabei sendo campeão, e lá, uma outra pessoa, que estava na Esporte São, me convidou para ir para a Itália, que também acabou dando certo, e hoje eu assino o carnaval na Itália, em Puglia, que é putignano, e na Suíça, que é em Lousane, que é a escola Unidos de Lousane. Unidos de Lousane. Esse carnaval é muito diferente do carnaval brasileiro, ou eles imitam direitinho o nosso carnaval? Então, na Itália, é muito engraçado, porque o carnaval, lá são de quinta-feira, e são quintas-feiras, né? É uma sequência de quintas-feiras, e no qual, cada quinta-feira, é uma temática diferente, tema do contexto do desfile, tá? E, na Suíça, não, na Suíça, é um mini carnaval nosso, na verdade, Numa proporção menor, mas tem tudo aquilo que nós temos, comissão de frente, comissão de porta-bandeira, alegoria, porém, o carnaval é durante o dia, e ele não tem uma passarela, e sim um circuito, então, nós vamos seguindo o circuito, se apresentando ali para a comunidade, é uma loucura, é uma coisa de louca, assim, que é só uma fita ali, então, eles ficam tudo na fita, de repente, invade um para entrar no meio da bateria, ou tem um para tirar foto com o pavilhão, e não pode, é uma coisa assim, entendeu? Mas tem muitos brasileiros na Europa, né? O Elias, eu cheguei, eu achei que, pô, chega na Itália abafando, né? Pô, cada valesco do Brasil, campeão em todos os grupos, né? E tal, e aí, assim, pô, chega com a moral toda, né? Basta que cheguei no barracão, meu amigo, que eu vi a alegoria, parecia aqueles filmes, sabe? Tem murchinho, cara, porque o pessoal lá tem o know-how com a alegoria, que é uma coisa impressionante, entendeu? E o mais impressionante é que eles fazem tudo no tubinho e com papel machê, e é uma obra de arte, é uma obra de arte. Mas como o Miá, ele é a sua fantasia, eu falei, tenho que mostrar que eu sou bom naquilo que estão me chamando, para não ficar atrás das alegorias que eles fazem aqui, né? E está dando certo. Sim. Está conquistando o título. Sim. Outra curiosidade, pesquisando um pouco a sua trajetória, você tem passagem por quase duas escolas do Carnaval Paulistano, mas me chamou a atenção, como o nosso canal também trata de futebol, me chamou a atenção a sua trajetória com as escolas de torcida organizadas. Mancha Verde, Dragões da Real, Camisa 12, entre outras. Como é que é isso para você? A primeira torcida de futebol foi a Mancha Verde, foi o meu primeiro acesso também no Cru Especial, né? O ano que eu cheguei no Cru Especial foi em 2004. Eu tive uma subida muito rápida, eu comecei do Grupo 2 da Oeste, Grupo 1, acesso, e depois eu cheguei no Cru Especial. E eu tenho essa identidade, realmente, com torcida de futebol, né? Eu não sei, acaba dando certo e eu entendo ali a didática, a metodologia do magnetismo do futebol com o escola de samba, entendeu? As pessoas perguntam, e aí, mas não mistura o carnaval com o futebol? Não. Torcida é uma coisa e o escola de samba é outra e na hora a coisa funciona. Mas eu nem vou perguntar ao time para não complicar a sua vida, o seu time. Seu torço? É. Eu vou falar para você que o escola de samba é a minha decoração é a camisa verde-branco. Camisa verde-branco. Mas o time deixa assim para não complicar para não complicar a vida. Eduardo, a expectativa para mais um carnaval, você que trabalha no exterior, tem essa estreia, estreia oficialmente em Imperadores do Samba, assinando como carnavalesco, né? O time para esse carnaval de 2023? P23. Elias, primeiro que eu quero deixar bem claro é que eu estou muito feliz. Cara, assim, quando a gente está feliz e o projeto clui, a coisa parece que tem tudo a caminhar para dar certo, né? Eu costumo dizer que quando a coisa está organizada, ela está com 50% do caminho certo, tá? E a escola é muito organizada, cara, assim, é muito organizada, ela é muito tranquila, as pessoas são muito acolhedoras. A impressão que dá é que eu já faço parte da comunidade há muito tempo. Parece até redundante, né? Essa colocação, mas não é não, entendeu? Pela facilidade que eu tenho de comunicação com a diretoria, com a comunidade, entendeu? Com a equipe do Barracão. Então, a coisa está fluindo. Lógico, né? Eu senti um pouco de carência em relação de mão de obra, de facilidade de mão de obra, tá? Não qualidade, tá? Qualidade tem. Eu falo facilidade, né? Porque aqui é muito fácil se encontrar a quantidade de mão de obra, coisa que aí no sul não tem, tá? Mas, por outro lado, as pessoas são esforçadas, o carnaval está sendo 100% feito em Porto Alegre, tá? Não estou levando nada de fantasia, nada de alegoria para aí, a não ser os materiais universais, que aqui tem a facilidade de ter mais opções e ser mais barato, tá? Então, deixando isso bem claro aí, que é uma coisa que foi exigência da escola, né? Nós queremos que o carnaval seja feito aqui e está feito dessa maneira aí, tá? E está surpreendente, eu acho que está surpreendente, assim, a escola está feliz, eu estou feliz, entendeu? O projeto, ele é usado, é usado, é usado para o perfil do carnaval de Porto Alegre, entendeu? E espero que agrade, pode ser também que não dê certo, né? Mas espero que agrade, entendeu? E cada carnavalesco tem uma característica de fazer carnaval, né? E eu sou muito surrealista, Eu sou muito lúdico, muito imaginário, aquele... o mundo encantado que agrada a criança, adultos e idosos. Vamos entregar um momento ou a todo momento com o carnaval de imperadores. tomara, tomara que podemos ver, assistir isso na Avenida no Porto Seco, na Passarela Carlos Alberto Barcelos, no mês de março. Para encerrar o nosso papo, Eduardo, já te agradecendo por atender nosso programa na dispersão, em conjunto com a Rádio ABC, com a ABC no Carnaval. Duas em uma, um carnaval inesquecível e o que precisa para ser um carnavalesco nota 10? Esquecível? Primeiro, foi meu primeiro carnaval como carnavalesco oficialmente, que eu já entrei com o pé direito e já fui campeão sem saber direito qual era a concepção, sem ter essa informação que eu tenho hoje. Mas eu vou falar de um carnaval que foi muito dificultoso e que acabou dando certo, que foi em 2015, vai, vai, eles, Regina, que foi um carnaval que nós tivemos muito em contratempo no meio do caminho. O carnaval que tivemos é uma parceria de Alexandre Lousada e André Marins, entendeu? E que acabou dando certo essa fusão. O Lousada longe, com o problema de saúde, e nós tendo que, assim, resolver as coisas por aqui. e que tivemos o grande samba, que dizemos que é, inclusive, uma coisa que me lembra muito a Imperadores do Samba, a comunidade muito aguirre, a comunidade muito forte, sabe? E que o canto, o canto acabou levando a escola ao patamar mais alto. Então, para mim, foi muito emocionante ter aí um carnaval que, de repente, foi muito dificultoso, mas chegou laureado, entendeu? Então, para mim, foi inesquecível. Mas eu, graças a Deus, eu diria, não puxando o sapo, não, mas eu tenho, em todas as escolas que eu passo, eu tenho um ponto aí de agradecimento, né? Pela oportunidade e um ponto que deixa sempre inesquecível, cara. É muito engraçado. E, para ser um bom carnavalesco, é ter coragem, cara, porque é muito complicado, entendeu? A pressão é muito grande, é uma responsabilidade muito grande. e ter jogo de cintura e entender que a arte, a arte, ela não só engloba aquilo que as pessoas veem na vida que é fantasia-alegoria, entendeu? Porque, para se desenhar ou para se ter a concepção de uma fantasia-alegoria, vários artistas têm, mas você entender o conjunto e de que forma que aquele conjunto vai funcionar junto com o material humano que você tem na mão, entendeu? Eu acho que isso que é o grande molho de olhar e sacar, e sacar a dança da porta-bandeira, entender que tipo de roupa que combina para valorizar aquela roupa, entendeu? E sacar ali os destaques que você tem e entender que não só o luxo é passivo de nota, mas sim a criatividade, o bom gosto, onde a pessoa com toda a dedicação, mesmo não tendo dinheiro, consegue se destacar e fazer um destaque que corresponde ao enredo. Então, eu acho que é essa sacada que tem que ter para fazer um todo, porque o carnaval é um todo, não adianta nada eu correr com fantasia-alegoria e eu estar manco em evolução ou o samba não está bacana, entendeu? Então, é um todo, é isso daí. Tá certo. Edu, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso canal. Esperamos conversar em março, aqui na Passarela Carlos Alberto Barcelos e o Roxo, naquela tensão, naquele nervosismo, pré-desfiro e depois, quem sabe o alívio lá na dispersão, um bom trabalho, um bom carnaval para todos nós. Pô, Elias, eu que agradeço a você, agradeço todo o carinho aí da minha comunidade, do povo também de Porto Alegre, muito bem tratado, muito bem recebido. Um abraço a todos da Rádio ABC, ao Brazuca Esporte, entendeu? E eu acho que é isso daí, eu acho que estaríamos juntos lá na Passarela, não sei de que forma, com cabelo ou sem cabelo, entendeu? Mas temos que chegar inteiros, isso é importante. É verdade, é verdade. Conversamos com Eduardo Caetano, carnavalesco de Imperadores do Samba, atual campeão do Carnaval de Porto Alegre. Esse foi o primeiro pré-eleção de 2023, vem mais por aí, vem mais por aí, até a próxima semana, sempre com um grande convidado, uma grande personalidade do nosso carnaval. Grande abraço, Eduardo, valeu! Tchau!